Você pode aplaudir o Senhor? É por causa dEle que você está aqui É porque Ele te resgatou É porque Ele te escolheu É porque você está listada Deus te escolheu, Ele pinçou você da sua casa Ele pinçou você da sua família Porque você tem um selo, uma marca Que é filha amada de Deus Jesus já está nessa casa Eu só vim aqui De encontro aquilo que Ele já fez nesse lugar Porque já está feito Eu só estou vindo ao encontro daquilo que Ele já fez Na sua vida Porque hoje você não sai dessas portas Do mesmo jeito É tempo de profundidade É tempo de Deus levantar o exército É tempo de mulher cheia E Deus escolheu você É você E assim como o Espírito vem E levantou o exército Que estava morto Que estava morto Que não tinha tendões Que não tinha carne Era improvável Está sem formato Perdeu a aparência Mas o Espírito Santo Mas o Espírito Santo Quando Ele chega Ele volta o tendão para o lugar Ele cola o osso no osso Ele coloca a carne Aonde não tem O que é teu Volta para você O osso vai voltar para o lugar A carne vai voltar para o lugar Quem está segurando aquilo que não é teu Espera que vai voltar para você Deus trabalha para aqueles que nele espera E confia Fecha seus olhos nesse momento Levante as suas mãos para o céu E pode dizer Diga isso de todo o coração Vem Espírito Vem Espírito Santo Espírito doce Espírito poderoso Até transportar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche-me É até transportar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche-me Enche-me Há poder do nome de Jesus É do nome dEle Há poder do nome de Jesus Há poder do nome de Jesus Aqui, ó, diga! Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar É do nome dEle Mas você não tá entendendo, Jennifer O médico disse que não tem mais jeito Você não tá entendendo, Jennifer Meu casamento não tem mais jeito Você não tá entendendo, Jennifer É no nome dEle que você vai vencer as tuas batalhas Não é no nome do médico Não é no nome da tua vizinha que falou que acabou Não, 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 não A última palavra é do Senhor Na sua vida, na sua casa A última palavra é do Senhor Eu quero ouvir essa igreja A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor Nessa igreja Na sua vida A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Cadeias você quebradas nessa cidade Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar A morte venceste O mel do rompeste A culpa do abatei a floresta Os céus te adoram Proclama a tua glória Pois ressuscitar Se viverá Ele é Tu és invencível Inigualável Hoje pra sempre reinar Tudo é teu Eu é o reino Tu és a glória Que acima de todo o nome Declare Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Nome de Jesus 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 Porque há poder no nome de Jesus Poderoso esse nome Nome de Jesus Te amamos, Deus Te amamos, Deus Em adoração se assenta no seu lugar Aleluia Aleluia Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui hoje E porque há poder no nome de Jesus O Rio Grande do Sul, Porto Alegre Não vai ser conhecida como um lugar frio Resistente espiritualmente Porque hoje aqui em Sapucaia do Sul Deus está levantando um exército de mulheres Avivadas Então glória bem alto Vai começar em você Vai começar em você O mover dele nessa cidade Começou Já começou O ambiente aqui é diferente A glória de Deus já está na casa E eu quero fazer bonitinho Igual os pregadores fazem Eu não sou uma pregadora muito convencional Mas eu quero agradecer e honrar A pastora Luciane Que me recebeu com muito amor Quem dá um glória a Deus pela vida dela? Essa igreja te ama Aleluia Sinta esse amor Porque na jornada é necessário Não é fácil ser pastora não É difícil Quero honrar o pastor dessa igreja Eu quero honrar o meu lapidote Que eu falo que é o Elias Que sempre está comigo Ele deve estar aí em algum cantinho Meu marido Que sempre me apoia Sempre está ao meu lado Eu quero honrar o pastor Como eu já falei A pastora Todo carinho Toda recepção Mas tem uma pessoa muito especial Que eu quero honrar hoje Ah, e eu também quero honrar As autoridades que estão aqui Vocês estão no melhor lugar Na presença de Deus E vocês vão sair daqui Renovados hoje pelo Senhor Amém? Porque vocês têm uma igreja Que estará orando por vocês E abençoando Pra que vocês sejam sempre direcionados Pelo Senhor E pelos princípios da palavra de Deus Deus é com vocês Amém? Deus abençoe E eu quero honrar alguém Muito, 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 muito especial Você Você Quero olhar pro rosto Você Você podia estar em tantos lugares Mas você escolheu estar no melhor lugar A Bíblia diz Mais vale um dia Nos teus atos Do que mil Em qualquer Outro lugar Eu quero honrar O teu sim Deus não vai fazer Por causa de mim Deus vai fazer Porque O teu sim Tá dizendo Deus pode vir Pode fazer Do teu jeito Eu me rendo Eu me entrego Chega Você pode gritar bem alto Eu não sei qual é a área Que o inferno Tá querendo te paralisar Te calar Te intimidar Mas hoje Você vai gritar bem alto Chega Um Dois Três Chega Chegou o seu tempo Chegou Chegou o seu tempo A sua hora Chegou O inferno Não tem mais vez O inferno Mexeu com a mulher Errada Abram suas Bíblias Em Juízes Capítulo 4 Versículo 17 Juízes Capítulo 4 O versículo 17 Glória a Deus E eu quero te dizer Você tem liberdade Pra dar glória Pra dar aleluia Pra levantar da cadeira Você tem liberdade Chega de ser metade Chega de ficar preocupada Ai, o que vão dizer pra mim Se eu dobrar meu joelho Ai, se eu levantar minha mão Muito alto Se eu der um glória Muito alto Ei, você não tá dando Pra sua vizinha Você tá dando Pra aquele Que salvou a tua vida Eu nunca sentei com você Eu não sei Da onde Deus te tirou Mas você sabe Que Jesus fez por você Você sabe Você sabe Da onde Ele te tirou Você sabe Que você era uma improvável Você sabe Que talvez não era Pra estar com um filho No braço Mas tá carregando Uma promessa Você sabe Que talvez não era Pra estar morando Na casa que mora Mas você sabe Que um dia Ele prometeu E cumpriu Você sabe Então eu não posso Adorar no seu lugar Então dê aleluia Bem alto Durante a pregação E se sinta vontade Pra glorificar Aquele que é Na sua história Juízes capítulo 4 Versículo 17 Diz Porém Porém Desperta Em tom Falar a história De uma guerreira O povo Ele veio do deserto O povo Mas são gerados Mas são gerados Porque a voz De Deus Te leva Pra onde? Pro centro Da vontade Que é boa Perfeita E agradável E nesse lugar Não tem choro Nesse lugar Tem renovo Porque até chorando Na aprovação A Bíblia diz Os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Quem espera Na pessoa certa É renovado Agora quem espera Nos homens Nas pessoas É enfraquecido Mas se você Hoje está aqui Porque você está Sendo renovada E o povo Estava perambulando No deserto E finalmente No livro de Josué Você vai ver A triunfal Entrada do povo O povo entrando Na terra Prometida Quem tem promessa Aí? Aleluia E o povo Entrou na terra Prometida O povo Estava pronto Pra viver Aquilo que Deus Tinha Pra fazer Na vida deles Eles estavam Prontos Pra viver Um momento De ascensão Em Deus Um tempo De profundidade Mas eu quero Te dizer Cuidado com Canaã Porque as vezes A gente é uma benção A gente é fervoroso Em oração Enquanto a benção Não vem Enquanto o milagre Não acontece Enquanto Deus Não cura o filho Mas depois que cura Esquece a igreja Depois que Deus Dá o marido Que você tanto pediu Você não vem Mais pra casa Depois que você Alcança aquilo Que você quer Você esquece Da onde Deus Te tirou Você esquece O que Ele fez Na sua vida Cuidado com Canaã Porque eu creio Que é chegado Um tempo Que Deus vai levantar O povo O Dele sim Chegou o tempo De você viver A primavera De você dizer Tudo o que Ele disse Era verdade Um dia Um dia você vai olhar Ao seu redor E você vai dizer Tudo o que Ele disse Era verdade Eu vivi isso E eu estou aqui Com toda a força Com todo o gás Pregando Como se hoje Fosse a última pregação Da minha vida Pra te dizer Que Canaã Que a promessa Não tire o teu coração Dele Porque Deus está levantando Um exército De mulheres Que querem a face dele Porque quando você Tem a face dele Deus vai poder Te colocar Em lugares altos Deus vai poder Te colocar Em lugares Onde Ele te prometeu Deus vai poder Te dar o marido Que você pediu A família Que você orou O filho Que você pediu Sabe por quê? Porque quando acontecer O teu coração Vai permanecer Nele Porque vivemos Numa sociedade Volátil Um dia eu quero Outro dia Acordei Não quero mais Um dia Eu estou afim De orar Outro dia Eu não estou Mais afim De orar E você é guiada Pelos teus sentimentos Você deixa os teus sentimentos Dominarem o teu coração Mas quando a gente vai Pra João Capítulo 15 A Bíblia diz Naquele capítulo Mais de 11 vezes Aquele Que permanece Não sei se você Entendeu Aquele Que permanece Vai dar frutos Vai dar frutos E frutos Que permaneçam Gente a coisa Que eu mais vejo É isso As pessoas Dão uma benção Fervorosa Enquanto estão na prova Deus dá a vitória Um vai mais pra célula Um quer ser mais Líder de nada Começa a dizer Que tem que cuidar Da família Que a família É prioridade Então minha irmã Cuidado com o Canaã Fala assim Vira pra sua amiga Aí do lado E fala Cuidado com o Canaã Fica firme Quando as promessas Se cumprirem Não deixa Que a alegria De viver a promessa Roube você Do propósito Não deixe Que a alegria De viver a promessa Roube você Do propósito Você tem uma missão E a tua promessa Vai ser a resposta Para essa geração De que Deus É Deus E que os frutos Vão permanecer Nele Antigamente A sociedade Ela olhava Para os cristãos Como analfabetos Como burros Como aqueles Que não tinham formação Mas chegou o tempo Da igreja Se colocar na televisão A igreja Ser empresária A igreja Alcançar lugares altos Chegou Sabe por quê? O dinheiro Não vai roubar Meu coração O carro Não vai roubar Meu coração A casa Não vai roubar Meu coração Porque se eu tenho Ou deixo de ter Eu sei que minha vida É dele E quem tem a face De Deus Tem tudo dele Mas o povo Entrou aonde? Em Canaã Isso é bíblico E o que aconteceu Em Canaã Você relaxa Você entra Numa zona De conforto Você acaba Não ouvindo A voz do Espírito Você acaba Ouvindo a voz Do teu coração Você acaba Andando pelas Inclinações Do teu coração E aqui No livro De juízes Aconteceu A primeira guerra Civil De Israel Por quê? Porque o povo Desobedeceu A Deus Se você lê o livro De juízes É patético É triste O povo Se desviava E vinha Deus E mandava um exército Lá para corrigir o povo O povo Ficava firme Quarenta anos Daqui a pouco Se desviava de novo Sabe por quê? O caminho do mundo É o caminho largo É muito fácil E deixa eu te explicar O lugar De Canaã Era tomado Pelos cananeus O que isso significa? Era um povo idólatra Era um povo Que adorava Outros deuses E existe Uma distinção Entre adorar A Deus E adorar Outros deuses Primeiro Porque eu adoro Alguém que eu não vejo Mas eu sei que é Eles adoram Alguém que vê Eles tocam Eles veem Tem uma imagem Eu adoro Um Deus Que exige de mim Um comportamento ético Diante da sociedade Exige que eu Viva aquilo Que eu prego E adorar Os outros ídolos Se você vive Eticamente Pouco importa Se você não honra A tua palavra Pouco importa Se você deve As pessoas Na sociedade Pouco importa O caminho é largo Você está entendendo? Quando eu Sirvo a Deus Aqui no caminho Estreito Ele diz Que eu tenho Que amar O meu próximo Como a mim mesmo Ele diz Que eu tenho Que me importar Com os meus semelhantes Agora Eu olho Eu olho Mas tem Mas tem muita Gente querendo Dá oração Para dizer Ora por ela Porque ela Estava desviada Ora por fulana E começa a falar mal De alguém Isso é carnalidade Carnalidade É quando Eu venho para a igreja E adoro Mas devo A todo mundo Lá fora Não honro A minha palavra Mas Deus Nesse tempo De juízes Levantou Uma mulher Esse tempo De juízes Não tinha rei Em Israel Você está me acompanhando? Quem está entendendo? Eles entraram Em Canaã Estavam na terra Que Deus prometeu Deus falou Xingue todo mundo Eles não xinguiram Eles não mataram Que Deus disse Que era para matar Ficou ali convivendo Com os cananeus Pegando os hábitos Cananeus O estilo de vida deles E começaram a se inclinar E Deus Nesse tempo de juízes Levantou Doze juízes Em Israel E a quarta Juíza Levantada Nesse tempo Um tempo Que todos diriam Assim A mulher Não Mas deixa eu te dizer Quando uma mulher Entra na história Ela rouba a cena Deus levantou Débora Assim como Deus Está levantando Você hoje Nessa conferência Deus está Despertando Guerreiras É para este Tempo Que Deus Te escolheu Débora Improvável Débora Esposa de Lapidote Profetiza E eu quero Que você Entenda comigo Essa história Porque ela foi Levantada Como juíza Ela começou A julgar Os conflitos Que tinham No meio Do povo Ela se levantou Como mãe De Israel Ela se levantou Por Deus Para cuidar Do seu povo E dos conflitos Que havia Na sociedade Dirigida Pelo Espírito Santo E o que eu Acho lindo É que quando a Bíblia Fala que ela Era esposa De Lapidote Lapidote Significa Tocha Lapidote Significa O recepiente Que carrega O fogo Não sei se você Está entendendo Mas eu amo Dizer isso Eu digo que Meu marido É meu Lapidote Eu sou o fogo Mas eu só vou Onde ele me respalda Eu só vou Onde ele me apoia Eu só vou Onde ele diz Amém Porque apesar De ser juíza Em Israel Ela sabia Que o respaldo Vinha da sua casa Porque o melhor Elogio Que você pode receber Não é das redes sociais As pessoas Dizendo Ai você é linda Você é maravilhosa Ai que look lindo O maior elogio Que uma mulher De Deus Pode receber É quando vem Do seu marido É quando vem Da sua filha É quando vem Da sua mãe Porque é muito lindo Lá fora dizer Amada E lá dentro de casa Meter-lhe uns gritos Não é porque A gente gosta de gritar Eu? Vocês estão vendo Não é? Eu falo que Eu não consigo pregar Manso É Mas Deus está levantando Mulheres Levantando mulheres Que não vão Negociar os valores Da casa Porque o lugar Mulher Onde você pode ser Mais guerreira É dentro Da sua casa Eu digo Que a mulher Ela não é termômetro O termômetro Ele avalia A temperatura Mulher Termostato A mulher Determina A temperatura Da casa A mulher Determina O ambiente A mulher Determina A atmosfera Da família É a mulher Que determina Você pode ver Que quando existe Uma mulher Cheia do Espírito Santo Toda a sua casa É reposicionada Quando existe Uma mulher Cheia do Espírito Santo O seu filho Passa a orar mais O seu marido Começa a ver você Orando Ele começa A falar Meu Deus Ela está orando Tanto Eu tenho que orar mais É assim não é Meu Deus O que está acontecendo Que ela está acordando Nas madrugadas Para orar O que está acontecendo Com essa mulher A mulher Ela muda O ambiente Da casa Deus me deu Um movimento Que se chama Quarto de guerra Em virtude Daquele filme Que é uma guerreira Que se levanta Que desperta Outra guerreira Você está entendendo O mistério? Porque Débora Se levanta Jael é levantada Então entenda Que nesse movimento A gente faz Uma cartolina Que é com os pedidos De oração E aí as mães Começaram a fazer Uma cartolina Com pedido de oração Um quarto de guerra Aí os filhos disseram Mãe faz um pra mim também Eu também quero orar assim Eu também quero ter Meu quarto de guerra Ei mulher Se reposiciona Na tua casa Porque você vai ver Os frutos Da tua entrega Os frutos Da tua adoração Quantas vezes Você está aqui O Senhor está falando Comigo isso agora Você está aqui Cansada Sobrecarregada Se sentindo sozinha Dentro da tua casa Mas o Senhor Te diz A tua luta Não é em vão Eu pelejo As tuas guerras Eu pelejo As tuas guerras Dentro da tua casa Dentro da tua família Diz o Senhor Essa palavra Já tem endereço E existe Um despertador Celestial Levantando Dizendo Chegou a hora Chegou o tempo Ah mas eu sou Sua esposa Ah mas eu sou Uma mulher comum Débora Se levante Para este Tempo Não é ontem E nem amanhã Eu vim aqui Te dizer Que vai começar Hoje O que Deus tem Na sua vida Vai começar Hoje O que Deus Tem a realizar Na tua casa No teu ministério Na tua família É hoje Despertando Guerreiras É hoje Que Deus procura As Déboras E essa mulher Ela se levantou E ela ficava Debaixo de uma palmeira E ela Ela era profetiza A Bíblia também Diz Que ela era Profetiza E eu quero te dizer Mas Nunca Jamais A vocação Ela vai ser maior Do que O teu lar Mas Apesar de comum Apesar de ser esposa Apesar De ter as limitações Que uma mulher Enfrenta na sua casa Os estresses Dentro da família Os corres Dentro da família Ela Não Negou O seu chamado Por que Jennifer Você está falando isso? Porque tem mulher Falando assim Eu não Eu tenho Minhas limitações Eu não Falou de pregar No púlpito Eu já fico me tremendo Eu não Eu sou nervosa Eu não Eu tenho meus dias de TPM Eu não Meu marido não é salvo Eu não Eu sou uma improvável Eu não Meus filhos estão nas drogas Mas Deus está falando É você sim Eu te selo Eu te vocaciono Eu te alisto No meu exército Porque quem te respalda É Deus Vem Mas eu estou ferida Mas eu estou machucada Coloca tua dor no bolso E obedece a voz do teu amado Profetiza Escolhida Vocacionada Vocacionada Separada Desde o ventre Da sua mãe Escolhida O inferno Que te parar O inferno Que te calar Mas Deus te diz Você é escolhida Desde o ventre Da sua mãe E o seu nome Está escrito Na palma De sua mão Ele não abre mão De você Talvez você Olha para as suas Circunstâncias E você diz Não Melhor Deus levantar Outra Como a pastora Luciane Talvez É melhor Deus levantar Outra Que saiba mais Da Bíblia Mas Deus Não está procurando Pessoas que saibam Tudo da Bíblia Porque tem gente Que sabe a Bíblia De capa a capa Mas não tem coração Quebrantado Deus está levantando Mulheres Que se você souber Apenas um versículo Mas esse versículo Te transforma Esse versículo Te quebranta Esse versículo Alinha o teu coração É você É você Vai ter autoridade Quando você pregar John Wesley Se tornou Quem ele foi Porque havia Uma mulher Dentro da sua Casa posicionada John Wesley É conhecido Como um dos maiores Avivalistas De Londres John Wesley É conhecido Por todos os dias Acordar 5 horas da manhã Mas ele diz Que a pregadora Mais famosa Mais poderosa Que ele conheceu Na sua vida Foi a Susana Wesley A sua mãe Não sei se você entendeu O teu primeiro rebanho As tuas primeiras ovelhas Se chamam Teus filhos Se chama Teu marido Se chama Tua casa Começa aí Tem muita mulher Querendo púlpito Querendo microfone Mas Deus está dizendo Ei O teu púlpito Por enquanto Vai ser tua cozinha Vai ser fazer a comida Do seu marido E enquanto Você faz isso Eu estou Te honrando Eu estou Cuidando Eu estou Te sustentando E você verá E você verá Os frutos Da sua entrega Débora Foi levantada E naquele tempo Havia um rei Jabim Jabim dos cananeus E eles se levantaram Contra o povo de Deus E Deus liberou Uma palavra Para Débora E ela chamou Barak O rei O rei O rei não Perdão O líder Do exército Diga comigo Líder Do exército Para você entender A história Comigo Chamou Barak Que falou Barak Deus Diz Deus Me diz Débora Falou Que Deus Vai dar Essa vitória A você Deus Falou Que essa vitória É nossa Que Deus Vai dar Essa vitória Que Deus É contigo Que a vitória É garantida E eu quero Que você olhe Para sua irmã E diga agora A vitória É garantida Creia Creia Fala com vontade A vitória É garantida Creia Mas sabe o que aconteceu? Ele disse Eu não vou não Ele começou A olhar Para as circunstâncias E as circunstâncias Era improvável Era impossível O povo de Israel Diante daquele Grande exército Que tinham Novecentos carros Diga comigo Novecentos carros Eles não tinham Carro nenhum Gente Era eles E eles mesmos Novecentos carros Vindo contra eles As circunstâncias Era impossível Ganhar E talvez Você está aqui Sentado neste lugar E talvez Deus liberou Uma palavra E disse Eu vou fazer Na sua vida Eu vou fazer No seu trabalho Eu vou mudar Sua história Financeira Eu vou realizar No teu ministério Eu vou te separar Para as nações Eu te escolhi Deus liberou Uma palavra Para você Mas você olha Para a circunstância Da sua vida E você diz É impossível É impossível É impossível Na atual condição É impossível A minha família Desse jeito É impossível A minha igreja Desse jeito É impossível E aí Ele disse Eu não vou Eu só vou Se você for Comigo Eu só vou Se você for Comigo E aqui Eu aprendo Uma lição Ele confiou Mais em alguém Humano Indo com ele Do que na palavra De Deus E quantas vezes Eu e você Fazemos assim E eu quero Te perguntar Uma coisa Quem vai fazer Diga Deus De novo Quem vai fazer Deus Quem prometeu Deus Quem disse Deus Eu vou confiar Eu vou confiar Mas sabe o que acontece Mulheres Tem sido Intimidada Pelas circunstâncias Mulheres Tem sido Acovardada Pelas circunstâncias É difícil É muito impossível Ei Deus está falando Quem te prometeu Quem disse Que a vitória É garantida Sabe qual é o problema A gente lê a palavra Mas não toma Posse da palavra A gente lê a palavra Mas a gente não Declara ela Com ousadia Mas hoje Deus vai fazer Mulheres Saírem daqui Certas Do Deus Que prometeu Vai ficar assim Não Ele disse Mas não sei se ele vai fazer Ele disse Mas talvez Ele disse Mas é impossível Vai ser agora Ele disse Não Você não vai sair daqui Desse jeito Você vai entrar Na sua casa diferente Ah mas meu marido Ele tem um vício Com a bebida Ah o meu marido Tem um vício Com as drogas Não Mas o meu Deus Diz que eu E minha casa Serviremos ao Senhor Então eu vou Entrar em casa Eu vou Entrar em casa Eu tomo Posse Eu não vou Me acovardar Quem disse Quem falou E a Bíblia Diz o seguinte Se Deus é por mim Quem 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 Aplaude ao Senhor Quem Chega De mulheres Se escondendo Atrás de outras Ah a pastora Me chamou Mas eu disse Chama fulana Ah a pastora Disse pra eu cantar Mas eu falei Chama ela Ah e a pastora Disse pra eu Não não Eu não Vai você Chega Deus está dizendo É você É você É você Ele disse Eu tomo Posse Ah mas o que vão dizer De mim Ele disse O que importa É o que ele diz A meu respeito Ah mas vão dizer Que eu quero aparecer Vou dizer Que eu quero Me amostrar Ei Você sabe Pra quem Você está adorando Deus quer levantar Um exército De mulheres Que vão se jogar Sem reserva Sem reserva Deus quer te encher Tanto mulher Deus quer te encher Tanto da presença dele Que a sua oração Vai mudar Que o jeito de você Buscar a Deus Vai mudar Que o jeito de você Servir na igreja Vai mudar A partir dessa conferência Porque chega De mulheres Superficiais Deus está levantando Mulheres Para irem Para o nível Mais profundo Nele O nível Mais profundo Nele Deus está levantando Você Mulher de raízes Mulher de raízes Sabe por que? São as raízes Que vai manter A árvore de pé Um é fruto Um é folha E nem Nem os galinhos lá Não Errar a raiz Tem muita mulher Querendo voar Mas Deus está dizendo Eu estou trabalhando Nas tuas raízes Eu estou te tornando Forte Eu estou te tornando Resistente Eu estou te dando Habilidades Eu estou te dando Graça Porque existem áreas Da nossa vida Que a gente ora E Deus não vai resolver Imediato Mas Deus vai dizer Assim Olha Paulo Ele orou três vezes Para que Deus tirasse O espinho na carne Mas Deus disse Paulo A minha graça Te basta Eu não vou tirar Não Mas a minha graça Te baixa Eu não vou fazer Não Mas a minha graça Te fortalece Mulheres que não são mimadas Ai porque Deus disse Que não vai fazer Eu não quero saber mais de igreja Não Mulher de raízes Fica na dor Fica na humilhação Adora na aprovação Porque sabe Que existe dupla honra Esperando Se eu for aqui na terra Vai ser no céu Vai ser no céu Eu não quero ser honrada Aqui na terra Eu quero ser honrada Com meu nome escrito Na glória Porque é pra lá Que eu vou Ah porque aqueles Que me humilharam Vão ver Eu Deus me levou Ei não Esse não é o meu evangelho Uma coisa eu sei Eu estou indo pra glória E é pra lá que eu vou E Baraque disse Eu só vou se você for E eu quero te dizer Por que mulher de raízes Porque a mulher Débora Foi usada por Deus E ela disse Por causa disso Porque você falou isso Deus vai Deus vai dar vitória a Israel Mas essa honra Não vai ser dada a você Essa honra Vai ser dada A uma mulher E ela se vestiu Da armadura dela E foi pra guerra Com ele Débora poderia ter dito Eu sou mulher Eu não vou pra guerra Eu sou mulher Eu tenho filhos Eu não vou pra guerra Eu sou mulher Eu vou ficar aqui Escondida Atrás de ser mulher Atrás da minha fragilidade Mas ela se revestiu De armadura E a Bíblia diz Que ela foi Com Baraque E engraçado Que quando a Bíblia diz E o Senhor fala Deus dará essa vitória A uma mulher Quando você lê a história Até então Você não conhece Jael Jael ela é desconhecida Jael não Não tem o nome famoso Quem era levantada Naquele tempo Era Débora Quem era Jael E a impressão Que a gente tem É que Deus vai levantar Quem? Débora É Débora que vai ser usada Pra ter vitória Sobre o povo Mas Deus está procurando Mulheres que estão escondidas Você diz assim Deus eu estou bem escondidinha Parece que as coisas Na minha vida Não acontece Parece que as promessas Não chegam Eu estou aqui na minha casa Escondida Improvável Mas Deus está dizendo Enquanto você está na tua casa Eu estou te preparando Enquanto você está escondida Eu estou te habilitando Para te apresentar No tempo certo Quando você se esconde nele Ele vai te revelar E Débora ela foi para a guerra E a Bíblia diz que Todo o quadro mudou E pra resumir a história Houve uma chuva Os carros 900 carros Ficaram atolados O exército Inimigo Começou a perder A guerra E o líder Desse exército Se chama Cícera E a Bíblia diz Que ele sai correndo Correndo Desesperado Correndo Correndo com medo Do Deus de Israel E vai correr E vai correr para a casa Por que eu estou falando isso Para que você entenda Que talvez Jael Era uma mulher Como muitas mulheres Que ela está firme com Jesus Ela serve ao Deus de Israel Mas o seu marido Está fazendo aliança Com o inimigo O seu marido Não está firme Nos caminhos do Senhor O seu marido Está afastado Mas como eu falei Uma mulher Posicionada No lugar certo Ela reposiciona Toda a sua casa E Jael Ela permaneceu firme E a Bíblia diz Que o Cícera bateu Na sua casa E ela falou Pode entrar E Cícera entrou Ele pediu a ela Água E ela lhe deu leite Por que? Água Era um item Sagrado Naquele tempo E ela deu um leite Quentinho Para ele descansar E no Cântico de Débora A gente vai ver Que ela também Deu manteiga Dá em se entender Que ela deu manteiga Para ele Por que? Gordura O que você faz Depois de comer uma feijoada? Bem gordurosa Dá o que? Sono Não é isso? Sono E a Bíblia diz Que ele dormiu Ela pegou uma coberta Cobriu ele E ela Dormiu E ele dormiu E enquanto ele dormia A Bíblia diz Que ela pegou a estaca Por que? Aquele povo Era escolhido Aquela mulher Ela tinha uma habilidade De construir tendas E ela pegou Aquilo que ela tinha habilidade E eu quero te dizer uma coisa Deus está levantando mulheres Que tem habilidades Mas você diz Ah é tão pouco que eu tenho É tão pequeno que eu tenho E ela pegou aquela estaca Que ela construía tendas E pegou o martelo Uma estaca na mão Enquanto aquele homem dormia O inimigo de Israel Dormia na sua casa Ela pegou uma estaca E um martelo E foi na testa de Cícera E a Bíblia diz E ali ele morreu E ali ele ficou prostrado E Jennifer O que você quer ensinar Com essa palavra? Que Jael Ela estava num ambiente comum Jael estava na sua casa Ela fazia o ordinário O simples E a gente está vivendo Um tempo de cult De gospel Todo mundo dizendo Ai você quer ter uma vida Extraordinária Ai você quer ter Os seus sentimentos Equilibrados Todo mundo querendo ensinar Mas estão desprezando O ordinário Estão desprezando o simples Mas eu vim aqui Para te dizer Que Deus está levantando O exército de mulheres Que vão servir Um Deus extraordinário Nas coisas simples Nas coisas simples Chegou o tempo de Deus Levantar um exército De mulheres Que vão viver o simplesmente Muito mais do que o intensamente Porque não adianta nada Você ser intensa na conferência E depois acabou a conferência O fogo apaga Cadê o fogo? Cadê a adoração? Cadê você para ajudar? Não É melhor você se levantar todo dia No simples No pouco Do que um dia intensamente E parar Você está entendendo O que Deus está falando? É no simples É na tua cozinha É lá passando pão na casa É limpando os móveis É ajudando teu marido Ei, é no simples Que Deus vai te honrar Ei, candara lá baixei Tem muita gente querendo microfone Tem muita gente querendo plataforma E Deus está dizendo Eu te vejo nas madrugadas Eu te vejo no simples Eu te vejo quando teu líder não vê Quando tua pastora não sabe Eu te vejo E chegou o tempo Que o levantar de uma mulher Vai levantar outras Jael Ela foi reposicionada Talvez A Bíblia não diz Mas eu imagino Jael Vindo todo o contexto Cícera correndo para sua casa O inimigo querendo entrar na sua casa Eu não sei se você está entendendo isso Mas ela foi estratégica com o inimigo O inimigo pode até entrar na sua casa Por causa de uma coisa Por causa de uma coisa que o seu filho fez Por causa de alguma coisa que aconteceu Mas o inimigo vai morrer Mas o inimigo vai morrer dentro da sua casa O inimigo vai ser derrotado dentro da sua casa Porque tem uma mulher com estaca e com martelo Estaca é fundamento Estaca é profundidade Estaca é rocha A Bíblia diz que todo aquele que ouve a palavra e a pratica É como alguém que estabelece a sua casa sobre a rocha Mas todo aquele que ouve Se você ouvir tudo isso E isso não gerar transformação A palavra de Deus nada adianta Mas essa palavra hoje Vai gerar transformação em você Hoje você vai pegar a sua casa E você vai dizer Deus é na rocha Eu quero profundidade Estaca é oração Quanto mais eu diminuo Mais ele cresce Quanto mais eu me humilho Mais o nome dele é exaltado Quanto mais eu me entrego Mais ele vem Profundidade Estaca Martelo A Bíblia diz que a palavra de Deus é como o martelo A palavra de Deus é como o martelo que esmiúça a pedra A penha A palavra de Deus é o martelo que vai destruir a cabeça do inimigo Você vai usar a palavra agora Quando o diabo quiser colocar tristeza no seu coração Dizer ó Você não vai conseguir esse concurso não Você não vai conseguir essa vaga não Você vai dizer Diabo A palavra de Deus diz Que o Senhor é comigo Diabo Há poder no sangue de Jesus Eu te repreendo A palavra de Deus Que todas Diz que todas as coisas contribuem Para o bem daqueles que amam a Deus É todas A porta se fechou Eu continuo adorando Porque é muito fácil adorar com a porta aberta Mas Deus está levantando mulheres Que mesmo com a porta fechada Eu vou continuar adorando E eu já estou terminando Gente Eu vim do Rio de Janeiro Vim de longe Posso pregar? Amém Eu já estou terminando Mas só para terminar E o tema dessa mensagem é Déboras levantando e despertando Jaés Porque eu imagino Jael Olhando o contexto O povo perdendo a batalha O povo de Israel triunfando E ela viu Débora ali ousada Guerreando a favor do seu povo E ela falou Eu não posso ser negligente Com o que Deus está fazendo E sabe por que eu estou falando isso? Porque a partir de hoje Nessa igreja Nessa cidade Toda a competitividade entre as mulheres Vão ser quebrada Chega! Sabe por que? O levantar de uma mulher de Deus Não vai impedir o levantar de outra mulher O agir de Deus no ministério Não vai impedir o agir de Deus Em outro ministério E toda a rixa Ai, mas cantou muito Ai, pregou muito tempo Ai, mas é muito assim Pra que essa roupa? Chega de inveja Disfarçada de crítica produtiva Crítica 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 construtiva Chega Porque Déboras estão se levantando Débora não se sentiu menor Entenda aqui algo Débora não se sentiu menor Porque Deus deu a vitória Nas mãos de Jael Débora não se sentiu pequena Diminuída No seu propósito Ai, porque o meu nome tem que aparecer Ai, porque a pastora citou o nome De todo mundo não citou o meu Ei, o que importa é que o seu nome Seja citado no céu O que importa é que o céu te conheça Sabe por que? Não adianta nada as pessoas Te aplaudir E o céu não te aplaudir Em Atos 19 Diz Que os filhos de Seba Foram expulsar os demônios E eles disseram Sai demônio E o diabo Possuído ali Daquela pessoa Falou Eu sei quem é Paulo Eu sei quem é Jesus Mas você Quem é? Porque não adianta O inferno Respeita Quem é conhecido No céu O inferno Respeita Quem é conhecido No céu Não adianta Querer vencer o inimigo Se você não é conhecida No céu Não adianta Querer vencer o inimigo Se não tem intimidade Com Deus E eu sei que tem muitas mulheres Que estão aqui Que estão Que sofrem Por causa de competitividade Que sofrem Porque te colocaram no canto Porque não querem Que o teu ministério apareça Ei, araba cheia Andara alabaço Eu sei o que é isso Quantas vezes Fui colocada no canto Jennifer não Jennifer não E disseram Jennifer só quer aparecer Chegou Quer sentar na janela Mas as pessoas Não conhecem A tua intimidade Com Deus As pessoas Não conhecem As tuas lágrimas Nas madrugadas As pessoas Querem julgar Pela tua aparência Ah porque é gorda Ah porque é magra Ah porque é bonita Sempre tem uma desculpa Mas a Bíblia diz Que o evangelho Verdadeiro É tratar o outro Como superior A você Fala assim A partir de hoje Eu vou te tratar Superior a mim Fala pra ela A partir de hoje Eu vou te tratar Como alguém Melhor do que eu Esse é o meu evangelho É essas mulheres Que Deus está levantando Ou é mulher Que fica competindo Uma com a outra Ou é mulher Que fica como O povo Felisteu Querendo colocar Entulhar os poços De Isaac Porque estavam Com inveja De Isaac Aonde ele Cavava Saia água Aonde ele Cavava Saia água Ei Deus Tem um mistério Com ele As pessoas Não entendem O mistério Que você tem Com Deus As pessoas Não entendem Porque tudo Que você faz Dá certo As pessoas Não entendem Porque tudo Que você toca Prospera Mas a Bíblia diz Aquele que medita Na lei Dia e noite É como Árvore plantada Junto a ribeiros De águas Que dá o seu fruto Na estação própria E tudo Que faz É bem sucedido E as pessoas Não entendem As pessoas Se incomodam E isso Não está acontecendo Fora da igreja Não Tem ministérios Que não estão fluindo Por causa De competitividade Mas acender O brilho Da outra Não apaga O teu brilho Levantar Outra mulher Não apaga A tua habilidade O levantar De Jael Não diminuiu Débora Mas pelo contrário O ministério De Jael Foi fortalecido Por causa De Jael Ah mulher Está brilhando Deus está usando Deus está usando Chama para perto Deixa Deus usar Deixa Deus levantar Porque o teu ministério É que cresce também E aí fica com competitividade Esconde Apaga Tira Feia Daralabaxeia Darabaxe Fala não Hoje tu não vai falar não Hoje tu não vai cantar não É para cantar Canta É para pregar Prega É para sair Água desse poço Vai sair Jael Vai ser levantada Porque Débora Se levantou Você não vai ser Uma mulher Que vai apagar O brilho da outra Para se sentir melhor Você não vai ser Uma mulher Que vai ter que Diminuir outra Ah mas você não sabe O que ela fez O que ela falou O que ela faz Ei A Bíblia diz Que até os teus inimigos Você deve honrar A Bíblia diz Que Jesus lavou Colocou o pão no azeite E deu para Judas Ele não merecia Ele não era digno Mas esse é um ato judaico Que diz Eu honro você Aquele que vai me trair Se Jesus fez isso E ainda mais Chamou Judas de amigo Não é porque Jesus é falso Mas ele está dizendo O que fizeram comigo Não vai mudar a minha essência O que fizeram comigo Não vai mudar quem eu sou Não vai Eu não vou me tornar Aquilo que fizeram comigo Eu não vou me tornar O mal que fizeram comigo Eu não vou revidar O mal que fizeram comigo Eu não sou dessa terra Eu sou do céu Eu não ando nos padrões Dessa terra Eu ando nos padrões Do céu E eu peço já Para a banda E subindo aqui Em nome de Jesus Cadê a banda? Vem a banda Em nome de Jesus Mas não acabou Essa mensagem Ainda tenho mais Tenho mais de Deus Oh Jesus Pessoas Ele mexe muito As vezes parece que o inimigo Ele vai ter alguma vantagem Parece que você vai perder a batalha O inimigo entrou na sua casa Deitou na sua cama Se cobriu com a sua coberta Bebeu o teu leite Bebeu o teu leite E parece que ele vai ter domínio Sobre a tua casa Sobre a tua vida Mas em Juízes Capítulo 5 Versículo 27 Diz Golpeou ele Se curvou Aos seus pés Ele se curvou Caiu E ali Ficou prostrado E ali E ali E ali Na cama dela E ali Na intimidade dela E ali No teu casamento E ali Na tua vida sentimental E ali Quando você foi abusada Na sua infância E ali Quando você foi rejeitada Ferida e machucada Ali Naquela área da sua vida Que parecia que o diabo ia chegar Se alojar E dizer Acabou Eu vivi uma área Na minha vida Quem conhece o meu testemunho Quem já ouviu Que eu ouvi assim Ó Teu ministério acabou Você nunca mais vai pregar a palavra Você é uma mulher ferida Você é uma mulher moscada Seu ministério já era E na minha adolescência Um rapaz na minha igreja Ele teve um sonho E nesse sonho Ele via Eu com uma tatuagem imensa Nas minhas costas Cruzava as minhas costas Inteiras Eu nunca esqueço desse sonho E essa semana Eu fui pra academia E eu vi uma mulher Que tava com topzinha E as costas dela Toda tatuada E o Senhor me fez Lembrar desse sonho Pra talvez hoje Nessa conferência Falar pra você Que naquele sonho Eu não estou fazendo apelo Sobre tatuagem Se tatuagem é de Deus Ou não é Não é sobre isso Entenda o contexto espiritual Desse sonho Certo? E no sonho Ele falou o seguinte Deus me mostra E nesse sonho Ele falou o seguinte O inimigo Ele quer te marcar Jennifer Quando eu vi Essa tatuagem toda Eu não reconhecia você Porque não combina com você Eu sempre fui uma jovem Que amava o Senhor Que buscava o Senhor Que estava sedenta Pela presença dele E aquilo não combinava Com a Jennifer Que ele conhecia E ele falou O diabo Ele quer marcar A tua história E eu vou te dizer Parece até mesmo Que o diabo Conseguiu Na área Na área da minha vida Que eu fui ferida Na área da minha vida Em que Eu mais sonhava Em ter uma família Mais sonhava Em ser feliz Mais sonhava Em ter um casamento Casar E dar tudo certo E ser pra sempre Na área da minha vida Que eu fui Mais machucada E parecia Que o diabo Dizia assim Tá vendo Eu ganhei Tá vendo Você vai ser marcada Pra sempre Por isso Você vai ser marcada Pra sempre Por um divórcio Você vai ser marcada Pra sempre Por um abuso Que você viveu Na sua infância Acabou a sua história Você nunca vai conseguir Ser feliz No seu casamento Você nunca vai ser feliz Na sua vida sentimental Você nunca vai ser feliz Nessa área Você nunca vai E ali Naquela área Que parecia Que estava tudo acabado O inimigo Foi derrotado E hoje Eu sou bem casada Meu marido está aí Porque deixa eu te dizer Ali Naquela área Que o inimigo achava Que o teu ministério Vai acabar É nessa área Que ele vai te dar A autoridade Provavelmente A sua ferida Não foi a sua responsabilidade Mas a sua cura É sua responsabilidade E é naquela área Em que eu fui ferida Machucada Deus disse assim Ó Eu vou humilhar O inimigo Eu vou te dar Um marido lindo Como meu marido é Eu vou te dar Um marido Homem de Deus O homem que vai andar Com você E eu vou esfregar No inferno Que eu sou o Deus Na tua vida O inimigo pode Querer te parar Querer te marcar O inimigo pode até Ter tocado em alguma área Da sua vida Mas tudo que foi tirado Vai ser restituído Tudo que foi quebrado Vai ser restaurado E ali Na cama de Jael O inimigo Foi morto Humilhado E envergonhado E ali Na área Da sua dor Deus não vai só Te fazer feliz No casamento Não Você vai dar Palestra De casamento Porque o Deus Ama Humilhar O diabo Pra mostrar Quem ele é É quem ele é É quem ele é Ele é Na sua história Pode apagar Pode apagar as luzes E pode se levantar Nessa área Nessa área Você foi ferida Deus não vai só te curar Mas você vai ter autoridade Quando Jesus Ele ressuscitou Ele ressuscitou Com seu corpo curado Mas as cicatrizes Estavam lá Algumas cicatrizes Vão ficar Porque este lugar Vai ser um lugar De autoridade Na tua história Porque essas cicatrizes Ficaram Jesus pode dizer Eu venci a morte Porque as cicatrizes Dos cravos Ficaram Jesus pode dizer O que eu não posso Fazer por você O que eu não posso Fazer por você As cicatrizes É lugar de autoridade As tuas cicatrizes São lugar de autoridade Sobre a tua história Assim diz o Senhor Tem coisas Que foram necessárias Para você ser Quem é hoje A autoridade De Deus Tem óleo de Deus Sobre a tua vida O diabo pensou Perdeu Entrei na casa Entrei na cama Mas ali Ele vai ser envergonhado Ele mexeu Com a mulher errada Ele entrou No lugar errado Ele tocou Na menina Dos olhos de Deus Fecha teus olhos Agora É você e Deus É você e Deus É você e Deus É você e Deus Não olha pro lado É você e Deus Agora Te entrego tudo O que tenho e sou E também quem Não sou Eu só quero Eu só quero Tua presença Hoje não vou te pedir Nada Só quero levantar A minha voz Pra te dizer Que a tua casa Já me basta Nesse momento Com seus olhos Fechados Tem uma UTI Do céu Neste lugar Reca Andarabás Hoje Deus Está reposicionando Mulheres Hoje Deus Está vivando Ministérios Que estavam mortos Hoje Deus Está ativando Dons espirituais Se você fala em línguas Começa a falar Em línguas Agora Começa a entrar Nessas águas Agora Começa a entrar No novo nível Agora Araya Daralabaxé Deixa a Bíblia Diz que aquele Que fala em línguas Edifica a si mesmo Ele está te construindo Uma nova mulher Ele está te construindo Como uma mulher De autoridade Mergulha Nessas águas Filha Eu quero te levar Mais fundo Eu quero te levar Mais perto Mais perto Ouça as batidas Do meu coração Ouça as batidas Do meu coração Eu vou falar Contigo Eu te tomo pela mão direita Te tomo pela mão direita Te chamo pelo nome Pode olhar pra cá Te tomo pela mão direita Te tomo pela mão direita Você não vai morrer na dor Você não vai morrer no que fizeram Pra te parar Não Eu te tomo e digo vem 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 filha Vem filha Eu te chamo pelo nome Eu te digo vem pra águas profundas Eu tenho um novo nível pra te levar Pra te levar Tem mulheres que nessa noite Vão pisar Vão pisar Vão pisar em um lugar espiritual Que nunca pisaram Você vai acessar Um lugar em Deus Que você nunca acessou antes A partir de hoje Ele sopra Sobre a tua vida Sobre o teu ministério Sobre a tua voz E Ele te diz Eu te levo Para o novo nível Uma nova estação Ei, Adarabai A estação mudou O tempo é novo As coisas velhas passaram Ei, Tarabadaralabaxei Adarabaz Pisa nesse lugar novo Pisa nesse lugar novo Pisa nesse lugar novo Pisa nesse lugar novo em Deus E eu preciso fazer Pastor, eu posso fazer um apelo? Eu preciso fazer Aquilo que o Espírito Santo Está me conduzindo Fecha seus olhos Eu não quero que você Olhe pra agora Quem vai vir na frente Quem não vai Só vai vir Quem Deus tocar Esse é o lugar De cura E de ativação De ministério hoje Meu Deus Não precisei nem dizer Você sabe que é você É para este tempo Que Deus te chamou Vem aqui nesse altar Que você vai ser cheia Você vai ser cheia Você vai ser cheia Reia, Darabadarabai Receba olhos Sobre a tua cabeça Receba revestimento Sobre o teu ministério Seja revestida Seja revestida Tudo aquilo que tentaram Paralisar Tudo aquilo que tentaram Deixar estéreo Seja curada Seja curada É o teu tempo Diz o Senhor É o teu tempo Diz o Senhor E como prova De que eu falo contigo Hoje eu faço algo Dentro de você Que tu perdes Há muito tempo Hoje eu viro a chave Tu não vai ser a mesma Tudo aquilo que tentava Te paralisar Eu cancelo hoje Entra no novo Que Deus tem pra você Entra nessas águas Seja cheia Alguém abraça ela aqui Vem Abraça aqui tua filha Não vou te pedir nada Nesse momento Você vai colocar o teu coração Diante de Deus Deus te separou Para esse tempo Mulher É você que Deus quer Você não vai sair do mesmo jeito não Não vai sair daqui Me deixa morar Seja cheia Seja cheia Seja cheia Vem cá Seja cheia Seja fortalecida Seja cheia Seja fortalecida Tu é mulher de Deus Ei Mulher de Deus O teu levantar Vai levantar outras mulheres Rei Seja cheia Seja cheia Tantos processos, né? Mas sabe quem te sustentou? Ele Você tinha tudo pra parar Você tinha tudo pra desistir Mas ele te sustentou porque ele te ama muito Tu és muito amada, mulher E desde o primeiro dia em que tu se propôs a orar O Senhor te ouviu O Senhor te ouviu A tua oração não é em vão A tua oração não é em vão Hoje ele coloca o selo sobre o teu coração Tu és mulher para este teu pão Não dá mais pra se esconder Não dá Não dá Receba autoridade Receba autoridade Receba Revista Ele te traz revestimento Do Rei Cadeia Novas veste Novas veste Mergulha, mulher Mergulha, mulher Mergulha, mulher Intimidade Profundidade Eu não quero mais Eu não quero mais Seja cheia Seja cheia Seja cheia Seja cheia Do teu interior Vão fluir rios de águas vivas Rios de águas vivas Rios de águas vivas Cheia Cheia Você vai conhecer a presença de Deus Como nunca antes Eu não quero mais Entra no novo de Deus Entra no novo de Deus Entra no novo de Deus Tudo que o inferno tentou contra a tua vida Está sendo cancelado hoje Está sendo cancelado hoje Mulheres estão sendo revestidas de autoridade hoje Eu quero mais Seja cheia Seja cheia Seja cheia Seja cheia Seja cheia Seja renovada Nessa noite Em plástico Seja cheia Seja cheia Seja cheia Seja cheia Seja cheia Deus vem sobre você, Jael, Débora, Joana, Maria, Alice, Luciane, é você, é você. Seja cheia, seja cheia, seja cheia, ô Espírito Santo de Deus, ô Espírito Santo de Deus. Seja cheia, seja curada, onde o inimigo pensava que ia vencer, seja cancelado, seja cheia, seja cheia, Santo Espírito desce, 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 desce. E dons ministérios sejam ativados agora, sejam ativados agora, dons ministérios sejam ativados, porque tu é escolhida, separada. O inimigo não vai ter vez na tua história. Hoje o Senhor te toca, pra que você saiba que Ele é Deus. E envergonhados e confundidos serão todos aqueles que tentaram contra a tua vida. Deus é Deus na tua história. Aleluia, 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 seja curada, em nome de Jesus, todo mal bata e retirada, seja curada, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome eu declaro, no nome de Jesus, todo mal seja repreendido, no corpo da tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 amém? Seja cheia, seja renovada nessa noite, seja fortalecida, é cura dentro, e todos vão ver fora, é cura dentro, porque você não vai ser a mesma. Hoje tudo aquilo que o inimigo tentou, está sendo apagado, cancelado. No lugar da tua ferida será o lugar da tua autoridade No lugar da tua ferida, no lugar onde te machucaram Vai ser o lugar da tua autoridade Hoje Deus entra neste quarto, hoje Deus entra neste lugar Incendeia, incendeia, incendeia Ele acende a luz, ele acende a luz Todo mal bate e retirada Ei, a darabai, obra de feitiçaria seja cancelada Ei, a darabai, chega a darabai, ei Incendeia, incendeia, incendeia Pra fora Ei, a darabai, aquele que começou a boa obra Ele vai completar na tua vida Ele não faz nada pela metade Ele não faz nada Começou, começou, começou O que ele te prometeu Ai, a darabai, o leão ruge sobre a tua história Rude sobre a tua história Diz Jesus Que ruja o leão E que até a estremeza Diante da majestade Diz Jesus Que ruja o leão E que até a estremeza Diante da majestade Diz Jesus O leão vai rugir E que até a estremeza Diante da majestade Diz Jesus Tem fogo Tem fogo Nos olhos Eu não imagino a placa Que era lindo Que era lindo Porque é lindo o que ele vai fazer É lindo o que ele vai fazer É lindo Meu Deus Esperado Eu abro a minha casa Pode morar E você hoje Seja cheia Tem fogo Nos olhos Eu não Imaginava Que era lindo Assim Meu noivo Esperado Eu abro A minha casa Pode morar Pra terminar Tá difícil terminar Esse culto Tá difícil Mas amanhã é domingo Você vai segurar a mão Da mulher que está Do seu lado agora Porque esse congresso Você vai terminar unida É Débora levantando Jael É uma tratando Superior a outra Você é mais linda Do que eu Você é mais maravilhosa E não é falsidade Não É amor É verdade Me trataram mal Mas eu continuo te amando Falaram mal de mim Pode falar Eu continuo amando Eu quero saber o que ele me disse Ai eu vou lá pedir satisfação Vou não Eu tenho um Deus que me defende Eu preciso nem abrir a boca Eu vou amar Eu vou orar por ela Eu vou ajudar ela Chega a divisão aqui Mulheres que estão no banco Segura a mão da mulher Que está do seu lado também Em nome de Jesus Segura a mão aí Eu não estou vendo Isso É desse jeito É bem unida Ah que autoridade a igreja tem Quando se une Ah que autoridade mulher tem Quando se une Essa luz vai incendiar Essa cidade Esse exército está sendo levantado Ei Vai começar de casa Mas vai chegar no trabalho Vai começar de casa Mas vai chegar na igreja Vai começar de dentro Mas não vai ter como não ver fora Não vai ter como não ver Hoje essa conferência está inaugurando um novo tempo No mundo espiritual Para essa igreja Para essa casa E vocês vão segurar as mãos dela Vocês vão apoiar aqui A pastora Luciane Aqui É assim Tem defeito Igual você Tem falha Igual você É humana Igual você Mas é vaso De barro Mas cheia dele Rei Ela vai ter que ficar suplicando Vocês vão vir Quem que eu posso servir Quem que eu posso ajudar Quem que eu posso ser útil Ei É você Débora Levanta Débora Desperta Débora Bendita seja tu Jael Você vai ser bendita Você vai ser bem falada Fecha teus olhos E vamos orar Amado Deus Aqui Senhor Estamos na tua presença Sapucaia do Sul É teu As ruas dessa cidade Serão marcadas Por mulheres cheias Da tua presença Mulheres curadas Porque entendem Que sua cura É sua responsabilidade Que entendem Que o Deus Que ela serve É o Deus Que cura E o lugar Onde o inimigo Pensou Que ia se alojar A crescer Ele hoje Foi envergonhado Foi Humilhado Em nome De Jesus Na história De cada Uma Dessas Mulheres E o leão Vai rugir E agora Você vai cantar Essa canção E quando terminar Antes de você Voltar Para o seu lugar Você vai dar Uma palavra Profética Para essa mulher Que está do teu lado Antes Porque Deus não vai te usar Amanhã Deus vai te usar Hoje Hoje E antes de você Voltar Para o seu lugar Deus vai te usar Num abraço Numa palavra Para essa mulher Que está do seu lado Diga Que rugi ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Pode rugir Que rugi ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que rugi ao leão E que a terra estremeça Para nós Diante da majestade De Jesus Nós abençoamos Essa cidade Que rugi ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus É agora Que rugi ao leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Agora É agora Abraça Entrega Fortalece Deixa Deus te usar Agora Tem fogo Tem fogo Dos alhos Eu não Imagina a paz Que era linda Seja cheia Seja fortalecida Que era linda Devo nos levantando Gente Meu noivo Esperado Eu abro A minha casa Pode morar Aqui Pode morar Aqui Sem fogo Dos olhos Eu não Imagina a paz Que era linda Que era linda Que era linda Que era linda Assim Meu noivo Esperado Eu abro A minha casa Pode morar Aqui Sem fogo Dos olhos Eu não Imagina a paz Que era linda Assim Que ruja Que ruja Que ruja O leão Sapo Cai a estremeza Diante da majestade De Jesus Que ruja O leão Sapo Cai a estremeza Diante da majestade De Jesus Que ruja O leão Sapo Cai a estremeza Diante da majestade De Jesus Que ruja O leão Sapo Cai a estremeza Diante da majestade De Jesus Aleluia Aleluia Só aquelas que foram levantadas Nesta noite Despertadas Nesta noite Oh Dê um forte aplauso Ao nome do Senhor Jesus Mas aplauda Glorificando Essa altura